Doutora Silândia Amaral já está aqui com a gente hoje para falar sobre alimentação, tema super importante. Doutora Silândia, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Ariane, boa tarde a todos. Doutora, amanhã é o Dia Mundial da Alimentação, dia 16 de outubro, e é um dia que foi escolhido para que a gente, acima de tudo, possa refletir sobre a qualidade do que a gente come, como a gente se alimenta, fala um pouco para nós sobre essa data e sobre as propostas que ela traz para todo mundo. Então, parece que é muito dia mundial de muita coisa, não é assim? Mas eu acho muito interessante que essas datas marcantes para o mundo tragam para nós reflexões. E amanhã, então, é o dia em que a gente vai lembrar mundialmente a qualidade da alimentação. Muitas vezes a gente está aqui em um país que ainda falta muita comida para a população geral, a América do Sul, inclusive, passa por essa condição severa de falta de alimento. E, por outro lado, a gente tem que se perguntar, além da quantidade, como está a qualidade dos nossos alimentos. Porque a alimentação, ela não é apenas o ato de ingerir um alimento, é o ato de preparar o alimento, de cultivar esse alimento, de distribuir esse alimento, de se sentar para fazer uma refeição. Isso tudo está envolvido na questão da alimentação. Será que alimentar-se é igual a nutrir-se? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer também. A qualidade dos nossos alimentos está nos proporcionando a qualidade que nós precisamos do ponto de vista nutricional? É claro que a indústria teve que entrar em ação na produção de alimentos, porque alimentar uma população que aumenta rapidamente, essa população mundial, a indústria, sim, tem um papel importante. Por outro lado, Ariane, a gente tem que aprender, de certa forma, a selecionar mais o que a gente vai ingerir, para que a gente não apenas tenha um alimento, mas que a gente tenha uma nutrição adequada. E aí, veja que contraditório. A gente tem países pobres que falta realmente quantidade, e tem países ricos que sobra quantidade e falta qualidade. 100%. Então, a gente hoje realmente vive um problema de alimentação mundial, em termos de oferta e em termos de qualidade. Doutora, a gente volta e meia para para falar sobre isso, mas é sempre importante reforçar. A nossa sociedade é tão corrida, com tanta pressa, as pessoas não têm tempo direito, em regra, de preparar seus alimentos, de pensar em um alimento que seja mais saudável ou menos processado. E por tudo isso, a gente acaba recorrendo muitas vezes para o que parece mais rápido, mais fácil, pronto, congelado. E quando a gente percebe, a gente passa no carrinho de compras do supermercado muitas mais embalagens do que saquinhos transparentes, com verduras, legumes, frutas, enfim. E a gente vai vivendo, vai tocando barco, mais uma hora, a conta disso chega, né, doutora? É, então. Essa realidade, eu acho que, da correria, do dia a dia, a pressa, eu falo que nós estamos vivendo a era do imediatismo, né? Se tudo estiver pronto para mim, está ótimo, e acabou a história, porque eu não quero perder tempo, né? E eu fico pensando que, se nós formos comparar hoje a nossa realidade de alimentação com nossos bisavós, por exemplo, a gente vai encontrar uma realidade muito diferente, né? Porque eles, muitos deles cultivavam aquilo que iam consumir. E isso já dava, de certa forma, um significado diferente para o ato de comer. Eu fico pensando que hoje, muitas vezes, a gente perde o significado da alimentação. Ariane, quantas vezes você entra num restaurante e você vê metade das pessoas que estão se alimentando com o telefone na mão? Nossa, é. Elas não têm nem ideia do que estão comendo. Não têm o prazer de perceber o sabor de cada alimento. Elas não estão focadas no ato de alimentar. Vê como a gente, esse tema é muito amplo, porque não é só, nós estamos aqui conversando sobre alimentar-se ou não alimentar-se. Nós estamos discutindo do ato também de se alimentar. Da forma como os nossos alimentos são processados, da forma como eles são ofertados para nós. E aí, de volta à geração imediatista, quanto mais rápido, melhor. Eu pego o que estiver pronto, do jeito que estiver pronto. Eu como do jeito que der, na hora que der. E isso, claro, como você mesma disse, a conta vem. Tanto é que a gente tem hoje taxas extremamente elevadas de obesidade. Nós temos taxas de pessoas que, apesar de estarem num peso adequado, elas estão desnutridas. Em termos de qualidade de alimentação, estão desnutridas. E muitas vezes, inclusive, a gente vê pessoas que elas comem o que der, na hora que der. Mas, em compensação, doutora Silândia, eu tomo um punhado de cápsulas de vitamina por dia. E aí está tudo certo. E está tudo certo. E está tudo certo. Então, assim, eu queria chamar a atenção para, de fato, a gente falar de uma forma ampla no contexto da alimentação. É pensar como é que esse alimento foi produzido, como ele foi preparado, como ele está sendo ofertado, como eu estou recebendo, como eu estou saboreando, o momento que eu tenho para fazer minha refeição, eu vou parar, eu vou focar naquilo ali, porque isso gera saúde. Quando a gente tem, por exemplo, uma obesidade associada à questão da alimentação, também está associado a isso o ato da pessoa se alimentar sem perceber o que está comendo. O nosso cérebro não consegue nem registrar o ato de se alimentar. Sem mastigar direito. Sem mastigar direito. Então, nós estamos sempre famintos. Aquela coisa de que, assim, eu acabei de comer e estou com fome. Então, se você vive esse sentimento, pensa de que maneira você está se alimentando. Será que você está comendo pouco e, por isso, você está sentindo fome tão rápido? Ou você está comendo o suficiente, mas não está nem percebendo, não está registrando no seu cérebro o que você está... de que você está fazendo uma refeição e que, por isso, daqui a pouco, você está com fome novamente? Ou, mais do que isso, será que a qualidade do alimento que você está ingerindo é boa o suficiente para deixar você saciada pelo tempo habitual? Isso tudo tem que ser pensado e eu acho que esse é o interessante de se falar num dia mundial de alimentação. É que a gente possa trazer para o nosso dia a dia todas essas reflexões. O carinho com que se prepara o alimento. Ah, claro! No dia a dia, a maioria de nós come fora mesmo. Mas você, pelo menos, parar para fazer a refeição, isso é muito importante. E a outra coisa que eu acho que é muito grave, o nosso país é recordista nisso, é o desperdício da alimentação. A gente acaba tendo um... Às vezes você vai a um restaurante e você vê o desperdício que é com tanta gente que está passando fome, e a gente acaba jogando muita comida fora também. Então, isso também está englobado aí nesse dia de reflexão em relação à alimentação. Muito importante tudo isso, doutora. E a senhora vai falando e me vai, enfim, ocorrendo que muitas dessas questões também, a questão da pressa, de você não saber o que você comeu, quantas vezes você mastigou, quanto tempo você empregou naquela sua refeição ali, está tudo muito ligado também a transtornos de ansiedade, né? Sim. Essa questão toda, até indo para uma outra ponta, a sensação de que a gente merece e precisa ser recompensado a todo tempo, e eu mereço hoje uma comida X, eu mereço comer um sanduíche. E aí você vai entrando numa que, quando você se percebe, você está cada vez mais afastado de uma refeição, talvez até mais simples, mas muito mais saudável, que te traria ganhos imediatos e futuros, porque a gente está imerso num contexto todo muito maluco, né? É isso mesmo. Muito interessante essa tua colocação, porque realmente essa é a realidade, né? Eu sempre digo que o ato de comer não simboliza apenas o ato de se alimentar, mas ele também traz para nós uma fonte de prazer. Sim. Né? E aí a gente tem que entender que fonte de prazer, do ponto de vista de paladar, eu quero. Ah, eu posso ter prazer em comer uma cenoura. Eu posso ter prazer em apenas comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Né? Assim? Então, é importante que a gente pense sobre isso também. Comer não é apenas se alimentar, não é apenas ter uma fonte de nutrição, mas é também uma fonte de prazer e que cabe a nós buscar essa educação do paladar. Ariane, a educação do paladar é uma coisa muito importante, que a gente começa a fazer essa campanha lá na infância. É. Lá na infância. Aliás, eu como pré-natalista, te digo que a educação alimentar começa na gravidez. É. Porque o que a gente come na gravidez vai passar para o bebê. Mas alguém deve estar se perguntando do outro lado aí, né? Mas como? Será que o feto percebe isso? A gente deve perceber, porque a gente sabe que filhos de mães obesas têm mais chance de obesidade. Filhos de mães diabéticas nascem com um marco de necessidade maior, por exemplo, de glicose, de açúcar, de uma forma geral. Então, esse cuidado, ele é um cuidado que deveria ser natural, prazeroso e não apenas uma imposição. Hoje, por exemplo, a gente vê muito falar das dietas, né? Sim. É dieta, é dieta pra cá e são vários tipos de dieta. E eu acho isso preocupante. Porque eu acho que a gente não tem que viver de dieta. A gente tem que viver com uma educação alimentar que nos leve a uma nutrição saudável. Isso realmente é que vai fazer a diferença. Se você faz uma dieta, perde 10 quilos e você volta a se alimentar de uma forma desorganizada, você vai, daqui a pouco, estar com esses mesmos 10 quilos de volta e vira um problema enorme, inclusive metabólico. Seu corpo não sabe como se comportar. Porque uma hora você tem 60 quilos, daqui a pouco você tem 80, volta por 60 e aí por diante, né? Então, você chamou a atenção de uma coisa muito interessante, que é mastigação. O ato de mastigar faz com que a gente processe na boca os nossos alimentos, quebrando macromoléculas, ou seja, moléculas grandes que não seriam absorvidas pelo nosso intestino, em moléculas nutricionais pequenas, com muito melhor aproveitamento pelo nosso corpo. Gente, traduzindo, não encher a barriga é se alimentar de uma forma correta e ter a sensação de que o ato da refeição também é um ato de prazer e de saúde, em busca de saúde. Isso precisa ficar registrado para todos nós. Os nossos pais e avós, né, costumavam sempre dizer que a hora de comer é uma hora sagrada, né? Ah, sim. E tem muito disso, porque vai se perdendo. Você se pega, de repente, comendo enquanto dirige, comendo sentado na frente do sofá ou pendurado no celular. Aquele momento de sentar à mesa que talvez te propicie, primeiro, confraternizar com quem está com você, ou com você mesmo, e depois passar esse tempo mastigando, sentindo o sabor do que você está comendo. É realmente valioso, né, doutora? É muito valioso e, assim, a vida moderna vai nos tirando esses conceitos tão positivos e a gente precisa realmente repensar. Até porque, como você mesma também chamou a atenção, hoje a gente tem tido taxas muito maiores de obesidade, de ansiedade, de outros transtornos emocionais. As famílias que muitas vezes realmente não têm esse achego na hora de fazer a refeição, do preparar a refeição. Então, é preciso repensar. Então, amanhã, dia 16 de outubro, dia mundial da alimentação, vamos refletir como é que nós estamos vivendo o processo de nos alimentarmos. Muito bem, doutora Celândia Amaral, sempre com a gente aqui às terças-feiras, falando sobre saúde e bem-estar e hoje trazendo essa reflexão super valiosa a respeito da alimentação. Doutora, obrigada por hoje, até semana que vem. Boa alimentação para todos. Isso aí. Boa alimentação para todos.